Um dia quando Cristo voltar Com Ele para o céu quero ir E ver o mundo lindo e perfeito Que Ele preparou para mim Um mundo sem tristeza e dor Que vive a beleza do amor Um mundo onde tudo é bonito Pois tem o toque do meu Senhor E nesse lar eu vou morar E quero ter você ao meu lado Cantando para Cristo louvar Vou abraçar o meu Jesus Você o meu amigo querido Por dar a sua vida na cruz No céu as flores não murcharão Pois vida para sempre terão E aqueles animais tão ferozes Em paz pra sempre ali viverão No céu eu quero ver meus irmãos E todos os amigos daqui Que bom viver pra sempre unidos Felizes por estarmos ali E nesse lar eu vou morar E quero ter você ao meu lado Cantando para Cristo louvar Vou abraçar o meu Jesus Você o meu amigo querido Portar a sua vida na cruz Amém Amém Legenda Adriana Zanotto